Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem vindos aí a mais um vídeo E mano, no vídeo de hoje aqui eu vou estar trazendo mais um vídeo review aí pra o canal E mano, antes de eu começar aqui o vídeo review, eu queria dar um aviso Ultimamente muita gente vem me pedindo pra eu fazer reviews de armas de fogo E cara, só pra esclarecer aqui, eu não faço review de arma de fogo, eu só faço review de arma branca, beleza? Mas mano, sem muita enrolação, vamos lá Hoje eu tô trazendo aí o review do soco inglês magma Eu quero avisar que esse review não vai ser muito longo, vocês vão entender porquê E queria agradecer também aí ao mano Igor, que foi quem emprestou a conta aí pra gente tá fazendo Valeu Igor, tamo junto e é nóis leque Mano, eu peço a você que, se você ainda não assistiu meu vídeo review do soco comum Eu peço a você que assista, eu vou estar colocando aí na tela pra você dar uma olhada lá Se você não assistiu, assiste ele antes de assistir esse, beleza? Porque em várias partes desse review eu vou estar comparando o soco comum com o soco magma O soco inglês magma chegou aí no Crossfire na segunda parte da atualização Sibéria É, teve até uns boatos aí que quando os caras foram implantar a primeira parte da atualização Sem querer colocaram ele lá, mas depois já tiraram ele E como era pra acontecer, ele chegou aí na segunda parte da atualização na caixa magma Essa caixa magma não só tem o soco inglês, tem mais outras duas armas Que no caso é a Sterling Magma e a WM Magma, que pra mim é o melhor prêmio Cada caixa custa 1300 de ZP E mano, eu achei uma boa jogada porque tipo, são 3 armas em uma caixa só Ou seja, é mais chance de você ganhar Já vamos falar aí sobre os danos dele Eu já quero avisar que esses danos que vocês vão ver aí É sem colete e sem capacete e outra São características do soco mortal Do soco inglês, do soco inglês magma Tipo assim, você dá um clique no mouse, ele dá dois murros Então eu tô considerando esses danos como se os dois murros pegassem Porque tem vez que tipo, você dá um clique Mas os dois murros não pegam no seu adversário Tipo que ele dá um murro com a esquerda e com a direita Vamos supor, tem hora que só pega o da direita, tá ligado? Não pega os dois murros Então os danos que eu vou mostrar a vocês São como se tivesse pegando os dois murros, beleza? Ó, na cabeça ele tira 100 No peito 77 No estômago 88 Nos braços 55 Nas pernas 55 E nos pés 55 O stab dele é 100 em todas as partes do corpo Como vocês podem ver O dano dele é exatamente igual ao do soco inglês comum Se você já estiver assistindo meu vídeo Você vai saber São exatamente iguais, cara Não tem nenhuma diferença Por isso que eu falei logo no começo desse vídeo Que esse review não ia ser muito longo Basicamente, ele só Basicamente não Unicamente ele só muda a skin A velocidade de slash e de stab São as mesmas Eu vou estar colocando slash aí pra vocês verem uma comparação Pra vocês verem É a mesma coisa Como eu falei a vocês O soco inglês magma Só muda pra o soco inglês comum Na questão da skin Mas, cara É justamente esse fato Que eu acho que ele leva vantagem Porque, tipo A skin dele é muito linda Que vocês podem ver É um bagulho bem real Bem feito Não só a do soco Como a da Sterling E da WM É muito bonita E pelo fato também De ele ser Sazonal Ou seja Depois que ele sair do crossfire Mano Essa arma pode virar rara Talvez ela nem volte mais Cada arma do crossfire Tem sua característica O soco inglês Caracteriza Pelo fato do seu peso Mano Ele é uma arma Super leve Ele é uma das armas Mais leves do crossfire Junto com o soco mortal Junto com o soco Inglês normal São armas Extremamente rápidas Que você fica Bem ágil com ela O slash dela Também é um slash Muito rápido E o stab Cara Você consegue dar Dois stabs seguidos Numa velocidade Mano Gigante Tá ligado É uma arma Que você fica Muito ágil com ela Mas pra dar Uma balanceada Nisso Pelo fato dele Se leve E o cara Ficar mais rápido Eles diminuíram Na distância A distância do soco Não é como A distância de uma pá A distância de um machado Mas mano Isso aí é pelo fato De equilibrar Imagina se Se essa arma Tivesse a distância De uma cucre Ou de uma pá E o cara ainda Fosse bem leve Mano Ia ser muito OP Então isso aí é questão De equilíbrio Como em todo review Muita gente me pergunta Como é que eu devo jogar Mano Com o soco Velho Na minha opinião Não só com o soco Como todas as armas brancas Eu recomendo você Sempre jogar de stab Que sempre é o que Tipo É fatal Tá ligado No caso do soco inglês Mano Joga com o stab Porque a velocidade Do stab dele Você consegue dar Dois stabs seguidos Mano Numa velocidade Muito rápida Tá ligado Que você não conseguiria Fazer com uma cucre Nem com uma pá Porque ele é muito rápido É como eu disse a vocês É uma arma bem ágil Então mano Se você for jogar com ele Joga sempre de stab E slash mano Nas últimas condições Entendeu Só se não tiver jeito mesmo Tu mira na altura Da cabeça E sai dando slash E pra finalizar aqui Cara As considerações finais Vale a pena Ou não Stroid Comprar Tentar rodar Nesse soco Mano Levando em conta Que se você for rodar Na caixa Você tem chance De ganhar três armas Eu acho que vale Porque tipo Se você não conseguir Ganhar ele Provavelmente Você vai ganhar Outra arma E cara Os prêmios que tem lá Não são prêmios ruins Tá ligado São a WM E a Sterling Como eu já disse aqui A vocês São ótimos prêmios E cara Se você tirar o soco Inglês É como eu disse a você É uma versão sazonal Uma versão que É rara Ninguém sabe Se ela vai voltar Ou não Então se você tiver Ela na conta Mano Vai dar uma valorizada Boa na sua conta Então cara É como eu disse a vocês É uma ótima arma Pra mim aí Fica entre as armas tops Se comparando a um machado Uma Kukri Só é O estilo dela É um pouco diferente Tá ligado Das armas normais Ela é uma arma Que você tem que ter Uma aproximação maior Do inimigo Mas você vai ter Muita facilidade De se aproximar Porque você tem Mais mobilidade Tá ligado Então você demora Um pouquinho pra acostumar Eu demorei um pouco Pra pegar as cenas Mas cara Isso com o tempo Você desenrola Beleza Rapaziada Foi esse aí O vídeo review Eu espero que vocês tenham gostado Eu sei que a galera Vai me pedir Pra eu fazer gameplay Com a Sterling E com a WM Eu irei fazer sim É só você ter calma Que minhas aulas voltaram Então tá um pouco complicado aqui Mas mano Eu vou fazer de tudo Pra essa semana Eu tá postando As gameplays com ela Beleza rapaziada Se você gostou Deixa teu like Compartilha esse vídeo Com um amigo teu Se ele tem dúvida E pretende rodar no soco Manda esse vídeo pra ele E é nóis rapaziada Curte minha página no Facebook Tá aí na descrição Me segue no Twitter E falou Valeu Tchau 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 Tchau